Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no Tá Com Fome Vlog, eu vou estar trazendo um mini vlog para vocês da nossa colheita em 2020 aqui no Itaiangá, onde nós moramos. E aí amor, tá dando bom a colheita aqui no Itaiangá? Ó o Mumu, acabou de chegar da escola, também veio ajudar o papai colher, né Murilo? É, agora são duas horas da tarde e a colheita aqui está a todo vapor. Bora com nós? Colheita 2020 pessoal, maridão, manda um oi amor. E o soja amor, tá dando bom? Quantos que tá dando esse? Um 55 tá dando isso. 55 gente, aqui no Itaiangá, ano de 2020, estamos quase acabando, falta só. Quantos hectares que falta amor? 30 hectares, pode entrar. Pai, já tá enchendo, pai. O Murilo tá aqui também, tá preocupado que tá quase enchendo ali atrás. Né, Mumu? Um boiado e tá vindo mais chuva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Gente, aqui do lado já plantou, né amor? Tchau. O que foi plantado mesmo? Milheto com braquiara. Milheto com braquiara e já gradiou também, né? É, para o país nascer. Gota, então, fica a parada dele e passa a niveladora. Ó, essa área aqui já está prontinha e aí agora está colhendo esse pedaço aqui, ó. Mas nos dois dias já acaba a nossa colheita de 2020. Do lado da nossa lavoura tem gado, o pessoal que mexe com gado. Aqui no Tainhangar é lapora e gado, gente. Embuchou aqui agora. Está muito úmido aqui, gente. Está muito molhado e aí, quando está molhado demais, o soja embucha ali. Agora vai. Aqui está chovendo. Tem uns cinco dias sem parar. Chuva, chuva, chuva. Olha como que está aqui, ó. As poças de água estão cheias. E olha o céu como está. Carregado para cair água. Está difícil de terminar de colher. A chuva não está deixando. Paramos aqui agora. Vamos. Pronto? Ainda não? Derramou um pouco de soja aqui. A gente está colhendo aqui. Tem um vizinho colhendo lá, ó. Do outro lado da mata. Tem um vizinho que está colhendo também. Chegando a ajuda ali para desembuchar a colhedeira. Aqui tem uma galera grande aqui, gente. Igual. Todo mundo trabalhando em equipe. O Mumu está aqui também. Ali é o cunhado, o caminhoneiro. Manda joia aí. É, Pati, se arrumou. Tchau, Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL